Entendi o número 7, processo número 48500-004750-2010-26, proposta de abertura de audiência pública, com vistas a acolher subsídios e informações adicionais à revisão do artigo 12 da Resolução Normativa 427-2011, que trata dos critérios de apuração dos limites de consumo específico de combustíveis por central geradora para fins de reembolso pela conta de consumo de combustíveis, CCC. Relator diretor André Pepitone da Nóbrega. A Resolução Normativa 427-2011, essa resolução, senhores diretores, ela definiu, dentre outros, o mecanismo de reembolso do custo total de geração dos sistemas isolados pela CCC e estabeleceu o limite de consumo específico de combustíveis para as central geradoras termoelétricas. Esse que é o ponto aqui da deliberação, o que diz respeito aos limites de consumo específico de combustíveis para as central geradoras termoelétricas. em 26 de julho de 2012. Os senhores estão com voto ou não? Não, acho que ninguém... O senhor está? Agora apareceu. Não? Até os meus que estavam abertos sumiram. Vou aguardar então. Obrigado. 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 Então, retomando, senhores diretores, a Resolução 427, de 2011, dentre outros, ela estabelece os limites de consumo específico de combustível para as centrais geradoras termoelétricas. Aí, em 26 de julho de 2012, pela carta 25, um PIE que atua na região norte, a Rio Amazonas, ela solicitou que desconsiderasse o critério a que se refere o paraifo primeiro do artigo 12 da Resolução Normativa 427, de 2011, no qual eu transcrevo aqui no voto, aplicado ao TE Cristiano Rocha, em razão de ter ocorrido variação no conteúdo energético do combustível utilizado pela usina. Aí, por intermédio da carta 220803, de agosto de 2012, a Companhia Energética Manauara requereu a revisão do consumo específico da UTE Manauara, que foi apurado em 2010, e a empresa justificou o pleito, informando que não houve alteração da eficiência energética da usina e que a causa para o aumento do consumo específico nesse período fora a diferença de conteúdo energético do combustível fornecido. A Eletrobras Amazonas Energia, por sua vez, mediante a carta de 16 de agosto de 2012, solicitou à ANEL revisão do critério para apuração do consumo específico dos combustíveis previstos no parágrafo primeiro do artigo 2º da Resolução 427, sobre a alegação de que variações no poder calorífico do combustível e degradação natural das máquinas térmicas são fatores naturais incompatíveis com o critério definido na Resolução. A SRG, pela nota técnica 78 de outubro de 2012, achou pertinente as ponderações feitas pelos agentes, dentre eles a Eletrobras Amazonas e os dois PIS, e recomendou a abertura de audiência pública a fim de alterar o parágrafo primeiro do artigo 12 da Resolução 427 para incluir tolerância de 5% sobre o limite de consumo específico de combustíveis com base na verificação do desempenho da central geradora no ano anterior, prevalecendo os valores de referência dos anexos 1, 2 e 3 do atual regulamento. É o relatório. Procuradoria. Que trata-se de um aperfeiçoamento na regulação da ANEL que diz respeito à apuração de consumo específico, que já vinha lá desde a Lei 9.648, de resoluções anteriores da ANEL. Isso foi mantido pela Lei 12.111, que dá novo tratamento à CCC, e de fato que é só uma evolução para considerar essa questão da perda de desempenho dessas máquinas e estabelecer um critério de tolerância. Está dentro da competência delegada à ANEL pela Lei 12.111 e o próprio Decreto 7.246. A matéria necessita passar por audiência pública, como estabelece o artigo 4º, parágrafo terceiro da Lei da ANEL. Então, ela está apta a ser levada à audiência pública. Senhoras e senhores diretores, a Resolução 4.27.2011, então, recapitulando, ela estabelece os procedimentos para o planejamento, formação, processamento e gerenciamento da CCC e define ainda o custo total de geração nos sistemas isolados para reembolso da CCC, formado pelas parcelas de geração própria das concessionárias, pela contratação de energia e pelo custo com combustíveis. Na apuração do custo com combustíveis, há dois fatores que limitam o reembolso aos agentes de geração. Se a gente reembolsa, mas não é qualquer reembolso, tem um critério para isso. E no que diz respeito aos combustíveis, nós temos aqui os limites de preços e de consumo específico dos combustíveis. Para a questão do consumo específico, a Resolução define valores de referência, estabelecendo 15 faixas de eficiência conforme o porte e a tecnologia das central geradoras em consumo de combustível e por energia gerada. Ademais, a norma não se restringe aos valores da tabela, ou seja, limita o reembolso ao menor valor entre o estabelecido em contrato para empreendimento de geração contratado por agente de distribuição e o valor médio verificado no ano anterior, caso seja inferior ao respectivo limite de referência. Assim, ainda que uma central efetue a geração de energia com o consumo específico dentro dos valores de referência conforme sua potência e tecnologia, o mecanismo de reembolso verifica o consumo específico médio do ano anterior da central geradora e o eventual valor firmado no contrato de compra e venda de energia e aplica o menor valor dentre os três, o do regulamento que está na tabela, ou o da média da operação do ano anterior, ou o valor do contrato. Alguns agentes de geração e distribuição se dizem prejudicados pelo critério que restringe o reembolso pelo consumo específico médio apurado no ano anterior, sob duas alegações. Primeiro, que o combustível adquirido pelas empresas geradoras possui qualidade variável dentro dos limites contratuais, o que provoca alterações no consumo específico da máquina térmica, ainda que sua eficiência permaneça a mesma. E também alegam os agentes que a máquina térmica possui degradação natural proporcional à sua operação ao longo do tempo, de modo que é natural que se observe queda de eficiência ano a ano, reestabelecida a cada intervenção de manutenção profunda, que também é conhecida no meio técnico de overhaul. Tais justificativas foram demonstradas e quantificadas pelos agentes. Segundo a SRG, na análise dos registros de poder calorífico inferior, o PCI, do óleo combustível A1, de 2009 a 2012, observa-se que a média anual de janeiro a dezembro em relação ao ano anterior sofreu variações que chegaram de menos 1,16% a mais 1,37%. Ou seja, quando o PCI caiu de um ano para o outro, o consumo específico da máquina aumentou na mesma proporção e vice-versa. De acordo com o mecanismo de limite da Resolução 427-2011, contudo, caso o consumo específico apurado no ano anterior seja menor que o atual, o beneficiário da CCC é penalizado. Caso ocorra o contrário, nada acontece. Outro ponto argumentado foi a degradação da máquina térmica ao longo da operação, o que causou a queda gradual de sua eficiência energética. Tal relato foi exposto por diversas vezes em reuniões dos agentes com a SRG, porém sem a respectiva quantificação. A esse respeito, a SRG esclareceu que tal fenômeno de fato ocorre proporcionalmente ao tempo de uso e às condições às quais as máquinas é submetida, como a qualidade e o tipo do combustível e o regime de despacho. Segundo a superintendência, no decorrer do tempo de uso normal da máquina térmica, ocorrem efeitos cumulativos que fazem a eficiência energética cair. E a superintendência cita três. Primeiro, erosões e depósitos sólidos nas paredes de câmaras de combustão e das paletas e pistões que alteram a geometria da câmara e a condutibilidade térmica das paredes. Aponta ainda que depósitos nos injetores que afetam a gasificação dos combustíveis, alterando as características ótimas das combustão. E por fim, desgastes e deformidades relacionados às partes móveis da máquina, dentre outros. Tais efeitos são cumulativos e não podem ser corrigidos em manutenções rotineiras. Somente na parada total da máquina, com manutenção profunda, chamada de overhaul. Isso ocorre a cada período de alguns anos. Em geral, cinco anos. A eficiência energética é restabelecida ao seu patamar original. Sobre esse argumento, a SRG se sensibilizou e concluiu que, ano a ano, a eficiência energética da máquina térmica decrescesse, inevitavelmente aumentando o consumo específico de combustíveis e, por consequente, a glosa no reembolso da CCC. Diante desses pontos, entende-se que é coerente que o critério para apuração do consumo específico de combustíveis, que está previsto na norma, que limita o valor apurado pela média do ano anterior, ele seja revisto de forma a contemplar as situações de variação do poder calorífico do combustível e também a degradação natural das máquinas térmicas, para o qual se sugere uma tolerância de 5%. Ressalta-se que, mesmo com a aplicação da tolerância de 5%, os valores contratuais e os anexos 1, 2 e 3 não poderão ser ultrapassados. Sugere-se ainda que esse mecanismo tenha finalidade desde a data de publicação da Resolução Normativa 427 de 2011. Então, essa é a proposta e o intuito aqui é encaminhar para a audiência pública. Com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48.500.0047.50.2010, dígito 26, voto por submeter à audiência pública, na modalidade documental, de 25 de outubro a 24 de novembro de 2012, a minuta de resolução anexa, que altera o artigo 12 da Resolução Normativa 427 de 2011, que trata dos critérios de apuração dos limites de consumo específico de combustíveis por central geradora para reembolso da CCC. É o voto. Ok. Discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A auditoria decidiu submeter à audiência pública, modalidade de intercâmbio documental, entre 25 de outubro e 24 de novembro de 2012, um minuto de resolução que altera o artigo 12 da Resolução 427 de 2011, que trata dos critérios de apuração dos limites de consumo específico de combustível por central geradora para reembolso da CCC. Obrigado. Obrigado.